A Brenda é operadora de caixa de uma loja e não esconde de ninguém que não gosta da nota de 200 reais. E o motivo não é pelo valor, não. Dificilmente aparece e quando aparece prejudica a gente bastante no troco, porque hoje em dia já não tá tendo tanto troco assim, né? Eita, nota difícil de circular. A Marivalda que o diga, nunca pegou em uma. Nunca, nunca peguei. Essa tá sumida, hein? Já tem dois anos que a nota de 200 reais foi lançada. Ela já deveria estar por aí, circulando na mão de muita gente. Mas simplesmente sumiu, desapareceu. Minha carteira é testemunha. Aqui ainda, nunca entrou nenhuma. Já vi na mão dos outros, né? Na minha mesmo, eu nunca peguei. Não, tá difícil. Não tem jeito de guardar, né? A de dois reais tem jeito de guardar. No começo do mês, que o pessoal costuma vir pagar, né? Fazer o pagamento das parcelas, ela costuma aparecer mais, né? A nota de 200 reais foi lançada em plena pandemia para facilitar o pagamento do Auxílio Brasil. O Banco Central lançou 450 milhões de reais em notas de 200, mas só 24% estão em circulação. Ou seja, 108 milhões de reais. Menos de uma por habitante. Esse professor de economia explica o porquê. A ideia da Casa da Moeda, do Banco Central, era de lançar uma nota que pudesse centralizar mais a quantidade de cédulas que estaria circulando na economia. A emissão de cédulas custa muito ao Banco Central. Mas o que nós vimos e percebemos foi, assim, uma situação inversa, né? Nós tivemos aí na pandemia toda essa estagnação econômica. O poder aquisitivo diminuiu bastante. Então, para ter acesso a essa nota de 200 reais, era algo, e é algo ainda, muito difícil. E isso diminuiu a demanda. A esperança é que um dia ela vai aparecer. Dar o ar da graça no bolso de todo mundo. A partir do momento que melhorar um pouco esse poderio econômico, a partir do momento que tivermos aí uma retomada do crescimento econômico, estas cédulas serão, sim, jogadas no mercado. Tomara que isso não demore, porque, realmente, o fato de você ter uma cédula de 200 reais e as pessoas puderem ter acesso a ela é sinal de um crescimento, de uma retomada do crescimento e do poder aquisitivo do consumidor.